A Polícia Militar do Estado comemorou hoje 186 anos. Em solenidade realizada no Batalhão da Pascoal Inec, policiais foram promovidos, veteranos receberam homenagens e também teve desfile. Uma carroça utilizada como cozinha de campana na Revolução Constitucionalista de 1932 e o uniforme da época foram expostos no saguão do quartel. O comandante do CPI-3 sentiu-se orgulhoso na cerimônia. Hoje é muito emocionante comemorarmos essa data junto com os nossos veteranos. Cada um tem uma história. Hoje eu já encontrei um senhor aqui que trabalhou com meu pai em 1962. Eu nem tinha nascido e olha que eu tenho mais de 33 anos de PM. Então foi um dia muito emocionante, muito marcante e muito representativo para nós.